Oi, bom dia! Vamos começar mais um vídeo. Então, já vou pedindo para você se inscrever, tocar o sininho, curtir, compartilhar, comentar e dizer se você gostou do vídeo. Conta aí se você já fez, se você vai fazer. Hoje nós vamos fazer arroz de 7 grãos, zero glúten, em 2 minutos, na panela de pressão. Então, não sei se vai dar para vocês verem como ele é, mas aí eu vou mostrar aqui, ó. Uma xícara de arroz. Eu vou usar dois dentinhos de alho machucadinhos, né? E vou usar azeite e, claro, uma pitadinha de sal a gosto. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Vamos ver se a gente vai aqui nessa lauta. Primeiro passo, a gente vai dar o fogo, vai colocar azeite, uma colher de sopa é o suficiente. E vai amassar o alho aqui dentro. Um alho foi de médio a grande e o outro foi um alhozinho menor. Vocês estão vendo aí? Então, é bem rapidinho, não vai dar muito trabalho e vai ficar aquela belli, como vocês sabem. Aquela belli. Enquanto... Ó. Eu sozinha, para mostrar, né? Não é muito legal. Mas aí, o que é que eu vou fazer agora? Já vou colocar o nosso arroz e dar uma refogada nele aqui, tá? Então, refogar esse arroz. Bem refogadinho. Não baixei o óleo aqui, o fogo ainda. E aí, nós estamos em fogo alto. Vou fazer o vídeo direto, gente. Só vou desligar o... Só vou desligar aí o celular na hora que eu fechar a panela, tá? Então, arrozinho refogado, né? E agora, nós vamos colocar. Se foi uma xícara de arroz, como esse arroz de 7 grãos é integral, ele demora mais a cozinhar. Então, vamos botar três xícaras de água. Vamos lá. Vamos lá. Duas. Três. Então, vamos lá para três xícaras de água. E agora, a pitadinha de sal. A minha minúscula pitadinha de sal. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora, a pasta panela, deixar ela apitar, começar a ferver e contar dois minutos depois que ela estiver chiando bem, tá bom? Depois dos dois minutos, aí a gente desliga, deixa sair toda a pressão e vem ver o resultado. Então, voltaremos já. Olha, gente, o arroz de 7 grãos. Como ele tem lentilha, tem arroz vermelho, arroz preto, tem isso aqui. Ai, meu Deus, cadê? Ó, nem me lembro o nome disso aqui. Mas, no final, eu vou me lembrar e mostro. São 7 grãos, tá? Então, vamos seguir. Pronto, vou ler. Arroz integral, lentilha, linhaça, era isso que eu queria me lembrar. Semente de girassol, arroz vermelho, arroz preto, quinoa e gergelim. Vê. Tá dando para vocês verem aí. Espero que esteja. Vou repetir. Arroz integral, lentilha, linhaça, semente de girassol, arroz vermelho, arroz preto, quinoa e gergelim. Então, ó, já, já vai começar com toda a força. Então, vou desligar aqui. Pronto, agora estamos aqui a todo vapor. Baixamos o fogo e vamos esperar dois minutos. Enquanto está os dois minutos aí, ó, vamos aqui. Eu vou ver depois que dois minutos foi o suficiente. Porque cada panela de pressão é uma panela, né? Cada fogo é um fogo. Então, a gente... Eu vou ver porque o arroz integral, ele demora mais a cozinhar. Então, ó, eu usei esse paninho aqui. Eu não uso aquelas coisas descartáveis para coar o café. Para não agredir a natureza, né, gente? Para não agredir, ó. Estou toda ecológica. Quase toda. Quase correta. Às vezes eu nem sei que sou. Mas quase sou. Então, agora vamos aqui. A moda antiga. A moda antiga, sim. Ui! Eita! Eita! Vocês estão vendo aí? O cafézinho de Maria Cássia. Então, vamos agora desligar o fogo. E aguardar secar para ver se a gente... Aguardar sair o vapor. Aqui, ó. Oi, 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 oi. Eu e o meu medo de me queimar. Eu e o meu medo... Gente, eu gosto de café. Cafézinho é bom demais. Então, eu em casa sempre tomo um cafézinho, né? Olha aqui, feito o nosso café. Agora, vamos aguardar a pressão ali da panela sair e a gente voltar, viu? Oi, gente. Enquanto está saindo ali a pressão, ó. Vou tomar aqui meu cafezinho. Querem um cafezinho? E mostrar para vocês o que eu fiz ontem para postar hoje. Uma sobremesa super gostosa, fácil de fazer, com apenas dois ingredientes. Eu já comi, tá? Mas o que é que acontece? O vídeo ficou em câmera lenta. Parecia um robô eu falando e um robô programado e não saía som. Então, eu não vou poder botar esse... postar esse vídeo. Mas eu vou comprar de novo os ingredientes, porque eu não uso os ingredientes dessa sobremesa normalmente. No meu dia a dia, então não tem em casa. Aí eu vou, quando eu puder, dar uma saída. Porque eu tenho que sair uma vez para fazer algumas coisas por causa do meu pezinho, né? E aí eu faço de novo para vocês. Para vocês verem. Deu super certo, viu? Super, super. É fácil, a sobremesa é mais fácil que existe. Agora eu vou ver ali o arroz. Oi, pronto, gente. Vamos ver agora o nosso arroz. Como é que ele está? Opa, cuidado para você não tirar... Hum... Já estou vendo que está bom. Agora veja, demorou. Eu coloquei mais dois minutinhos, tá? Era dois minutos, eu coloquei mais dois. Mas porque o arroz integral... Ui! Vou botar aqui para vocês verem como está. Ele demora mais a cozinhar, né? Então eu fiz um cálculo aqui, meio diferente. E outra coisa, ele não vai ficar sequinho, sequinho, soltinho, por conta dos grãos que ele tem, né? A lentilha, ela não cozinha para deixar sequinho, mas eu vou mostrar para vocês. E está muito gostoso, gente. Saudável e muito, muito gostoso. Como eu digo, é o fogo e a panela de pressão da gente, né? Olha para aqui. Olha para aqui. Ainda vai terminar de cozinhar nessa tinturinha, né? Porque a gente não vai escorrer. Não tem nem esse trabalho de escorrer. Já pensou? Agora, deixa eu ver um garfinho para ver se eu consigo experimentar. Uma colher. Tem aqui uma colher. Vamos ver se eu consigo experimentar, né? Para ver se passou mesmo na prova dos nove. Deixa eu ver. Ups! Deixa eu levantar mais aqui. Ai, Deus! Será que passou? Será que passou? Será que foi aprovado? Vamos lá. Aprovadíssimo! Hum! Você que gosta de comer coisas naturais, é você que come arroz integral, sem glúten, sem lactose, né? Ou sem glúten. Então, podem fazer. Lembrando que o arroz integral demora muito para cozinhar. Então, nesse caso, tem que ser quatro minutos na pressão, tá? Você coloca, refoga, coloca o arroz, se for uma xícara de arroz. No arroz normal, são duas de... de água. Nesse, eu coloquei três, porque ele é duro mesmo. O arroz integral demora mais a cozinhar. E... não são dois minutos, são quatro minutos. Então, uma xícara de arroz, quatro de água, ixi, meu Deus! Oi, 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 oi! Uma xícara de arroz, três de água, liga o fogo, deixa pegar bastante a pressão e conta quatro minutos, tá certo? se o seu fogo for aquele fogo meu, é potente, mas a minha panela de pressão já tá meio uma carfusadinha, viu? Então, se você quiser, com três minutos, desligar, esperar sair a pressão e ver se já cozinhou, muito bem. Mas o meu, dois minutos eu abri, não tinha cozinhado ainda, então eu botei mais dois, tá bom? beijos, Deus abençoe a todos, vamos se inscrever no canal, vamos se inscrever no canal, curtir, compartilhar e passar essa receita adiante, ó, minha nova paixão, eu não cozinhava muito arroz integral, porque é uma vida ele no fogo, no fogo, uma vida, né? Só que, e eu não posso passar uma vida na cozinha, não posso fazer nada que demore muito, então tem que ser uma coisinha rápida. E aí eu fiz esse arroz, que deu super certo, tô partindo, compartilhando com vocês, que vocês façam. O vídeo que eu fiz ontem na sobremesa, eu vou providenciar outro dia, tá? Beijos no coração, Deus abençoe a todos nós.